Então, o que nós estamos falando aqui de benefício da lavoura cafeeira, nós temos que pensar em quais são as fases do café desde o momento da colheita até a hora que ele é ensacado, certo? Então, o café, quando a gente vê ele ensacado, vê ele em grão, quando a gente compra para moer em casa, ele é uma metadezinha, né? Dentro do grão são duas metades, eles vêm envolvidos por uma casca, dentro dessa casca tem uma polpa, uma coisa doce assim, né? Dentro dessa polpa ele vai ter um pergaminho e a partir daí ele é preparado para ser ensacado, etc. Então, ele tem que reduzir também a umidade dele. Então, você tem desde a fase da colheita do café, então o produto brasileiro, eu vou tentar dar uma ideia para vocês de cada uma dessas fases rapidamente. Primeiro, a fase da colheita. A colheita do café é um processo que se chama de derrissa. Você pega o galho, passa assim o galho, passa a mão assim no entorno do galho e aquilo, o café inteiro sai, né? Geralmente é jogado dentro de uma peneira. Ora, como eu disse, o café, como ele era plantado por insolação, ele dava muito rápido, então ele não madurava tudo de uma vez. Então, quando ia colher, você tinha que tirar o café, muitas vezes o café verde, folhas, pedaços de galho, o café maduro junto. Às vezes já tinha ali um café que já estava apodrecido, porque o processo de maturação dele era todo desigual. Ele estava sendo plantado fora do habitat dele, né? De uma madeira, pegando uma carga de sol muito, muito forte. Bom, então aí começa o primeiro problema. O café brasileiro, o Brasil produzia cerca de 65% da produção mundial em 1885, mais ou menos. Porém, o café brasileiro era o menos valorizado. Era considerado, ele tinha um apelido de café dos pobres. Por quê? Ele tinha um gosto horroroso, ele tinha um gosto de terra, ele tinha um gosto de podre. Então, ele era muito desvalorizado nos mercados internacionais. Enquanto você tem aqui, por exemplo, a Costa Rica, a Colômbia, a Nicarágua, né? Já plantavam café da maneira como nós fazemos hoje com café arábica, esses cafés de qualidade, né? Eles já plantavam café debaixo da mata, copiando o modelo do habitat natural. E eles já cultivavam menos café, de maneira que o café maturava de uma maneira mais homogênea. Então, e no Brasil não, era por volume. Então, começa a haver muita reclamação dos compradores das bolsas internacionais, reclamando com o governo brasileiro. Então, há também o interesse do governo em melhorar a qualidade do café exportado. Bom, então você tinha que, primeiro, construir máquinas que pudessem separar o café. O café seco, do café verde, do café maduro, separar galhos, paus. Então, esse é o primeiro desafio da invenção, preparar um separador de café. Em geral, eram lugares onde a água passava e eles iam passando por pineiras. E onde o café ia saindo ou ia boiando, ia caindo em recipientes diferentes, até você ter os cafés agrupados por qualidade, se ele estava maduro, se ele não estava, se ele estava podre, etc. Bom, a partir daí, você tem que levar o café para o terreiro e deixar o café secar. Então, há um problema, porque são quantidades muito grandes, você vai ter que ter terreiros muito grandes. Aí você vai ter escravo para ficar cuidando daquele terreiro ali, ou seja, o cara está ali, está empregado ali, quando podia estar empregado em outro lugar. Aí você tem uma chuva, tem que todo mundo correr e cobrir o café, ou tirar o café e botar dentro do celeiro e tal. Então, você tem também, e o café produzido seco no terreiro, ele tem muito mais chance de apodrecer. Então, criava aquele café fedorento, um gosto ruim. Então, você tem a necessidade agora de ter um secador. Então, é outra máquina, o secador de café, que vai independer das condições climáticas e independer do terreiro, está certo? Bom, aí o café, então, você separou, secou. Aí, você ia ter que fazer um processo de descascar o café. Então, você ia ter que ter uma máquina que tirasse aquela casquinha preta, depois que o café estivesse seco, tira aquela casquinha preta e separa os grãos das impurezas, separa o coquinho, chamado coquinho ali, da impureza. Então, você tem que fazer agora um sistema de quebrar a casca do café e fazer um processo de ventilação para que você fosse separando a casca dos coquinhos, das sementes. Depois, você ia ter que fazer um outro processo para separar a membrana que envolve os grãos. Então, você tem que ter aí um despolpador. É uma máquina que ela teria que quebrar e soprar ao mesmo tempo e que, ao mesmo tempo, não quebrasse o café, não quebrasse o grão. Então, é mais uma função que vai ter outra máquina necessária para isso. Então, o café, como eu disse, ele vai entrando dentro de uma usina de beneficiamento e vai passando por todas essas máquinas. E, por fim, você vai ter que ter um secador de café, porque você vai ter que botar o café já descascado, despolpado, botar o café para secar, para depois ele ser embalado ou torrado. Então, a última fase era a fase da seca e depois o ensaque. Então, você tem inventos em todas essas funções. Muitas vezes, as máquinas vão fazer uma função apenas e você vai ter máquinas que vão cumprir várias funções, várias operações delas dentro de uma máquina só. Serão máquinas imensas, em geral também, produzidas com madeira. Você não tem metais disponíveis, você não tem, né? Em geral, as partes estruturais dessas máquinas eram partes de madeira, tiradas da própria fazenda. A energia motriz era a energia dos rios, das quedas d'água. E aí você ia somando, juntando com a capacidade inventiva dessas pessoas. E, em geral, é um processo de criação empírico, com base na própria demanda ali da fazenda. Música 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 Legenda Adriana Zanotto